Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Mesmo com pequena queda, mercado de motos mantém tendência de recuperação Picapes brasileiras estão em alta e valorizadas Andamos com o SUV Bronco, a grande novidade da Ford Stellantis consolida a liderança no mercado brasileiro Scania com a maior frota de caminhões a gás do país E final de semana de Stock Car no Autódromo Velocitar Tudo isso você confere no programa Baia Motor deste sábado Música Mercado de motocicletas tem pequena queda em maio Mas o segmento segue confiante, pois continuam os sinais de recuperação Música De acordo com dados da Associação Brasileira dos fabricantes de motocicletas Ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares Abraciclo As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus Produziram 103.792 unidades em maio Segundo o levantamento da Associação, o volume é 15,1% menor Que o registrado no mês anterior 122.220 motocicletas Já na comparação com o mesmo mês do ano passado Em plena pandemia, quando as fábricas localizadas no Polo Industrial de Manaus Produziram apenas 14.809 unidades Houve alta de 600,9% Naquele período, a capital amazonense foi fortemente impactada Pela primeira onda do coronavírus E as fábricas estavam retomando gradativamente suas atividades Apesar desses números, a Abraciclo afirma que o setor mantém sinais de recuperação No acumulado de janeiro a maio A produção de motocicletas totalizou 463.403 unidades Volume similar registrado em 2019, período pré-pandemia Para a Abraciclo, no momento, as fábricas mostram uma curva de recuperação Mas, no entanto, existe uma certa apreensão Em relação ao ritmo do avanço da pandemia nos próximos meses Em relação à distribuição, a Abraciclo afirma que as fabricantes Estão regularizando a entrega de motocicletas gradualmente para as concessionárias O estoque ainda é baixo, mas em poucos meses É possível, segundo a entidade, normalizar a situação E acabar com a fila de espera Diante desse cenário, a Abraciclo acredita que o mercado Deve continuar aquecido nos próximos meses A projeção da associação para este ano É produzir 1.060.000 motocicletas Alta de 10,2% na comparação com 2020 Com 110.376 unidades licenciadas em maio As vendas no varejo alcançaram o melhor resultado do ano A fila de espera pode chegar a 45 dias Para os modelos da categoria Street Que é bastante utilizada pelos entregadores de aplicativos Já para as motocicletas premium e de uso misto Que tem demanda menor, a fila está normalizada A Street liderou o ranking das categorias mais vendidas Em maio, foram emplacadas 54.714 unidades O que corresponde a 49,6% de participação do mercado Em segundo lugar, ficou a Trail 24.028 unidades E 21,8% de participação Seguida pela motoneta 14.941 e 13,5% Com relação às exportações em maio Foram exportadas 4.410 motocicletas Volume 3,1% superior As 4.276 unidades registradas em abril E 1.768,6% maior Que o mesmo mês do ano passado 236 unidades O principal destino foi a Colômbia Com 1.364 unidades E 29,8% do volume total exportado Em segundo lugar, ficou a Argentina 1.358 motocicletas E 29,7% do total exportado Seguida pela Austrália 952 unidades E 20,8% Os proprietários de picape no Brasil estão rindo à toa O modelo é um dos que mais valorizou no último ano Isso significa que quem comprou uma está feliz Os proprietários de picapes de porte médio estão sorrindo à toa no Brasil Talvez não haja qualquer outro segmento com um comportamento tão virtuoso Segundo um levantamento exclusivo da Mob Auto A Mob Auto fez um levantamento que levou em consideração as cotações de 56 modelos e versões 2020 De picapes vendidas no Brasil E somente uma única versão perdeu cotação Isso quer dizer que 55 modelos valem mais hoje do que em janeiro do ano passado Uma constatação que está deixando os proprietários de picapes de porte médio sorrindo à toa Os números mostram que esse é o segmento mais vantajoso do mercado automotivo brasileiro Juntamente com o segmento de SUVs De acordo com os dados da Mob Auto A média de valorização também é significativa 18,2% Acima desse patamar, inclusive A Toyota foi a montadora que mais se deu bem Das 29 picapes que ganharam preço acima dessa média A Hilux contou com praticamente metade das campeãs 14 versões Mas foi a Ford Ranger XLS 2.2 Turbo diesel 4x4 AT cabine dupla A grande vencedora de valorização 32,8% Ao analisar o top 10 A startup defende que apesar da ótima performance dos modelos Toyota e da Ford Os resultados mostram que o segmento como um todo é bastante apreciado pelos consumidores Das 29 versões valorizadas acima da média Estão exemplares também da Volkswagen Amarok Chevrolet S10 Mitsubishi L200 Nissan Frontier E Fiat Toro A lista das 10 melhores picapes em termos de valorização trazem Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD em primeiro lugar Seguido por Toyota Hilux CD SRV 4x2 2.7 16 válvulas Toyota Hilux CD 4x4 2.8 Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Ford Ranger XLS 3.2 20 válvulas 4x4 CD Volkswagen Amarok Extreme CD 3.0 4x4 TB Toyota Hilux CD 4x4 2.8 2.8 TDI 16 válvulas Volkswagen Amarok Hang Line CD 3.0 4x4 TB Toyota Hilux CS 4x4 2.8 TDI Chevrolet S10 LT 2.5 4x2 CD Por outro lado, no ranking elaborado pela Mobi Auto As picapes menos valorizadas são puxadas pela Fiat Toro Com 7 versões desse modelo no top 10 Além das 7 versões da Fiat Toro As mais desvalorizadas são Chevrolet S10 Pickup LT 2.8 TDI 4x4 CD Renault Duster Oroche Dina 2.0 16 válvulas Mitsubishi L200 Triton Sport Outdoor GLX 2.4 4x4 Hoje vamos mostrar um pouco do TS-Drive com o SUV Ford Bronco Acho que Selma Moraes gostou do que viu Olá galera do programa Ganha Motor Hoje vou fazer um convite todo especial para vocês Vamos dar um passeiozinho comigo? Uma coisa rápida Porque nesses tempos de pandemia não dá para fazer muita coisa Porque não dá para aglomerar Então eu vou fazer sozinha um passeio agora pelas ruas de Salvador Com um carro para lá de especial Um carro que tanto pode ser utilizado na cidade como principalmente na trilha Eu estou falando do Bronco Sport Exatamente isso O Ford Bronco Sport que acaba de chegar no mercado brasileiro Nós vamos dar uma voltinha com este rapaz que já está aqui posicionando o seu motor EcoBoost de 240 cv de potência Vamos dar uma voltinha com ele aqui na cidade E pesquisar um pouquinho sobre a qualidade de conforto Toda a tecnologia e tudo que este carro tem em termos de segurança Em termos de avanços tecnológicos Então acompanha a gente aí e vamos dar uma voltinha Realmente o Ford Bronco Sport é um veículo que vai mexer muito com esse importante segmento de SUV Que já possui várias ótimas opções no mercado brasileiro Por confiar bastante no produto e na aceitação do consumidor brasileiro A Ford está colocando no nosso mercado apenas uma versão do Bronco Sport A Wheeled Track Que não possui opcionais, à exceção da cor Com pouco mais de 4 metros de comprimento por 2 de largura O Bronco Sport tem um ângulo de entrada de 30,4 graus E de saída de 33,1 graus Com essas medidas, o veículo se torna respeitável no trânsito das cidades Com uma excelente posição de dirigir e ótima visibilidade Já nas trilhas, as dimensões atendem perfeitamente Para ultrapassar sem dificuldades os obstáculos dos diversos tipos de terreno O conforto interno do veículo E a enorme gama de equipamentos de segurança e tecnologia Deixa o Ford Bronco Sport em posição de destaque no segmento de SUVs Apenas para lembrar, quando o tema é segurança O Ford Bronco Sport esbanja a categoria Com 9 airbags, alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem E detecção de pedestres, dentre outros itens Além de piloto automático com stop and go O Bronco Sport também tem assistente de manobras evasivas Controle de faixas e farol alto automático O Bronco Sport tem ainda teto solar e o vidro traseiro com abertura independente Uma facilidade para a colocação e retirada de bagagens E quando o Ford Bronco Sport é colocado numa aventura de off-road A resposta é surpreendente Principalmente para quem curte a experiência do 4x4 Porque ele traz muito conforto, segurança e tecnologia Equipado com motor 2.0 litros EcoBoost Com 240 cavalos de potência e um torque de 38 kgfm O Ford Bronco Sport tem transmissão automática de 8 velocidades Realmente, quando se fala de off-road O Ford Bronco Sport com sua tração 4x4 Pode enfrentar qualquer tipo de terreno Você pode escolher 7 tipos diferentes de terreno Para você utilizar aqui no carro A começar pelo normal Esse que nós vamos usar aqui agora na cidade Mas você também tem o Eco Aquele econômico Em que você quer economizar combustível Ou escorregadio, lama, terra, areia ou rocha Tem para todo gosto É uma experiência única Você escolhe o comando que você quer dar aqui Escolhe o tipo de terreno E é só enfrentar a aventura É brincadeira, né? Para maior performance nas trilhas O veículo também traz diferencial blocante E vetorização de torque Que são novidades no segmento Atuando agora apenas em nichos A Ford traz uma boa opção Para o segmento SUV de aventura E vai sim mexer com a concorrência Música Só notícias boas para o grupo Estelantes Liderança consolidada no mercado brasileiro E vários modelos entre os mais vendidos do país Música A Estelantes consolidou sua liderança no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves Ao emplacar 58.847 veículos em maio Alcançando uma participação de mercado Alcançando uma participação de mercado de 33,4% Entre os dez modelos mais vendidos no Brasil Cinco são da Estelantes O Fiat Argo, Strada e Mobi Que ocupam as três primeiras posições no ranking geral Seguido pelo Jeep Renegade O quarto modelo mais vendido no Brasil no mês O Jeep Compass completa a lista de veículos do grupo entre os mais vendidos No acumulado do ano a Estelantes soma 255.446 unidades vendidas Com 30,4% de participação de mercado No período de janeiro a maio Fiat Strada foi o veículo mais emplacado no país Entre os dez mais vendidos no ranking geral Destacam-se o Fiat Argo, Mobi e Toro E o Jeep Renegade e o Compass A Estelantes também lidera o mercado na Argentina E na América do Sul No acumulado do ano a Estelantes contabiliza 27,1% de participação no mercado argentino E responde por 23% das vendas totais na América do Sul A marca Fiat encerrou maio na liderança de mercado Pelo quinto mês consecutivo Com 23% de participação de mercado No melhor desempenho desde março de 2014 Quando alcançou 23,5% O Fiat Argo foi o carro mais vendido no mês Com 10.929 unidades emplacadas Um recorde desde o seu lançamento A picape Fiat Strada e Mobi Encerraram o mês na segunda e terceira posições Respectivamente Assegurando para a marca Fiat As três primeiras posições de liderança Entre os líderes de vendas No acumulado do ano A Fiat ampliou sua liderança Com 21,3% de participação de mercado Superando a marca de 179 mil unidades vendidas Fiat Strada se consolidou como o veículo mais vendido do Brasil em 2021 Com 51.369 unidades vendidas E 6,1% de participação nas vendas totais O bom desempenho se repete em vários segmentos Fiat lidera entre as picapes com 54,9% do mercado no acumulado do ano A marca também liderou pelo nono mês consecutivo O segmento HAT Com recorde de participação de 38,9% das vendas de maio Em maio, a Jeep lançou a sua melhor participação de mercado de todos os tempos Com 7,7% de market share na indústria O mês também foi muito especial para a marca RAM Que obteve o melhor resultado desde 2005 Com 404 unidades emplacadas Já a Peugeot registrou 2.527 veículos vendidos E 1,4% de participação de mercado Em seu melhor desempenho de vendas de veículos Desde novembro de 2017 A marca Citroën emplacou em maio 1.906 unidades Com market share de 1,1% Um avanço de 0,1 ponto percentual na comparação com a Abril A Scania tem a maior frota de caminhões movidos a gás natural e ou biometano do país Mais 50 unidades foram colocadas no mercado Com 50 caminhões movidos a gás natural e ou biometano adquiridos pela Transmarone A Scania entra para a história do transporte nacional Com a maior frota já adquirida dessa solução alternativa ao diesel Com isso a transportadora inicia um novo posicionamento Que traz a sustentabilidade como prioridade E conclui um ciclo de investimento em várias ações neste campo E a Scania lidera a transição para um sistema de transporte mais sustentável Atingindo a marca de 150 caminhões Com esta tecnologia desde o início das vendas em outubro de 2019 Os veículos serão usados nos segmentos alimentício, varejo, higiene e limpeza, cosméticos e e-commerce Em diversos estados brasileiros Os inéditos caminhões pesados Scania movidos a gás natural e ou biometano São vocacionados para médias e longas distâncias Seus motores são ciclo-oto, o mesmo conceito dos automóveis E movidos 100% a gás natural e ou biometano Ou mistura de ambos Os motores não são convertidos do diesel para o gás Tem garantia de fábrica, tecnologia confiável e segura Com desempenho consistente e força semelhante ao caminhão a diesel Além de serem mais silenciosos A segurança é total em caso de acidentes ou explosão Os cilindros e válvulas são certificados pelo Inmetro Em conformidade com a lei Em caso de incêndio ou batida O gás é liberado para a atmosfera e se dissolve Sem perigo de explosão Ao contrário de um veículo similar Abastecido a diesel que é perigoso Pois o líquido fica no chão ou em cima do caminhão Na sustentabilidade, a Scania tem um planejamento Fundamentado nos pilares da eficiência energética Transporte inteligente seguro E combustíveis alternativos de eletrificação Além da conectividade que torna a gestão do cliente mais completa Com frotas eficientes e reduzindo custos e emissões de poluentes Além da conectividade que torna a gestão do cliente mais completa Com frotas eficientes e reduzindo custos e emissões de poluentes A Transmarone confirma que continua investigando em logística reversa Projetos de reciclagem Melhor aproveitamento de resíduos Treinamentos de colaboradores Dentre outras ações Para compensar as emissões dos caminhões A empresa tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica Pela qual já plantaram 14 mil mudas de árvores em São Paulo A Scania e Congás A maior distribuidora de gás natural do país Firmaram ações conjuntas para acelerar e potencializar O desenvolvimento do mercado de gás natural veicular GNV e biometano A Congás está investindo na ampliação da rede de dutos em polos estratégicos Onde há uma demanda iminente por gás natural A Congás tem como meta futura inserir o biometano em sua rede de dutos Uma fonte energética com quase zero emissões de CO2 Nos moldes do que ocorre há vários anos em países da Europa Música O Autódromo de Velocità no interior de São Paulo Recebe nesse final de semana duas etapas da Stock Car Vamos conferir? Música Após passar pelo Templo Sagrado do Automobilismo Brasileiro em Interlagos A Stock Car chega nesse final de semana para disputas de duas etapas Numa pista que tem história recente com a categoria Mas que já se tornou uma tradição anual O Autódromo Velocità na cidade de Mojiguassu no interior de São Paulo É palco que recebe a terceira e quarta etapas do maior campeonato de esportes a motor do Brasil Mais uma vez a temporada da Stock Car inicia com uma disputa ferrenha pelo título Sendo que os cinco primeiros colocados na classificação de pilotos estão separados por apenas 10 pontos de diferença Para a etapa em Mojiguassu a Pirelli fabricante italiana Levará os mesmos compostos de pneus utilizados no campeonato do ano passado Inclusive com a marca mantendo a nova medida do pneu cinturato de chuva A produção dos pneus para a temporada 2021 foi feita em lote único Tudo para assegurar que não exista nenhuma diferença de desempenho em cada pneu E na prática já deu para ver isso nas corridas de Goiânia e Interlagos Onde quase todo o grid ficou dentro do mesmo segundo nos treinos Após duas etapas realizadas em 2021 Já é possível atestar uma máxima da Stock Car O equilíbrio técnico Mais uma vez o campeonato tem pouca margem para erro Com quatro vencedores diferentes em quatro provas disputadas Assim como chegou ao autódromo de Interlagos Daniel Serra saiu de São Paulo líder do campeonato Entretanto o tricampeão tem Bruno Batista na cola Apenas três pontos atrás na tabela de classificação Com quatro vencedores diferentes em quatro corridas É de se esperar que a etapa do Velocitar Traga ainda mais possibilidade de disputa para uma competição Que já se apresenta imprevisível Neste sábado acontecem os treinos classificatórios E as corridas 1 e 2 da terceira etapa da competição Já neste domingo as atividades começam com o treino classificatório Para a quarta etapa e na sequência as corridas 1 e 2 Já Stock Car Light terá a corrida 1 realizada neste sábado Enquanto a segunda prova será disputada amanhã pela manhã É isso aí, o programa Banha Motor dessa semana chegou ao fim Mas não se esqueça que no próximo sábado no mesmo horário Eu estou te esperando aqui com mais novidades Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus